Acabou, ele está ali, viu? Ó, o cromato ficou aqui, ó. Vou pegar. A mãe dela vai ter um troço, ela se fia. Pena que eu não sei dar o zoom. Eu tenho que ficar na posição para não agrapar em vocês, hein? Eu tenho a vontade. Só pelo amor de Deus. Não tocar no campo. Como é que é que se chama o campo? Não, 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 não. Glória a Deus. Amém. Amém, por isso. Glória a Deus. Que Deus te... 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 A minha foto... Pro doutor Márcio... Glória a Pará de Mar... Pará de Mar... Meio a Pará de Mar... Cuidado, minha... Eu acho que o fio já veio. Eu acho que o fio já veio. Ai, verre meu filho. Dei aqui, ó.